E aí galera, beleza? Júnior aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje tamo aqui ó, com a nossa bike motorizada, a bike chopper Esse aqui galera, é um projetinho do canal aí, que a gente fez, tá? Comprei essa bike aqui, sem o motor, né? Comprei o kit de motor, tudo certinho, instalei pra vocês Tem vídeo no canal, quando eu comprei, tá? Quando chegou o motor, eu fiz um vídeo abrindo, mostrando pra vocês, tá? Tem no canal, quando eu montei também, tem um vídeo no canal montando e tal Só que assim galera, o que acontece? Hoje, eu quero fazer um vídeo pra vocês, mostrando pra vocês como que faz, né? Pra montar a bike dessa, caso você tenha uma dessa aqui e tenha a vontade aí de colocar um kit de motor, tá? O que vocês vão precisar fazer e tudo mais Porque essa bike aqui, por mais que pareça ser fácil, né? Montar ela Ela é bem complicadinha, porque tudo nela é diferente, tá? Então, acaba que tudo tem um detalhezinho, alguma coisinha E você tem que fazer algumas coisas diferentes, tá? Então, hoje galera, eu vou fazer um vídeo pra vocês, porque naquele vídeo que eu fiz Montando a bike, eu não consegui finalizar ela, tá? Eu não consegui colocar pra andar Porque, né? Quer comprar, eu lembro lá Que tem vários detalhezinhos que eu tive que fazer na bike Pra poder fazer ela andar certinho, tá? Então, vamos lá galera Essa bike aqui, ó Ela tem espaço, né? Porém, tudo nela atrapalha, tá? Porque ela tem espaço demais Aqui, o quadro dela é bem grosso, tá? Todas as partes aqui é bem largo, tá? Bem grosso Então, tipo assim, tudo isso aí atrapalha Na hora de você colocar o motor, tá? Aqui também, ó Tem um pouco espaço Então, o carburador aqui fica espremido, tá? Então, tem várias coisas aqui Que vocês tem que ir dando um jeito aqui Pra funcionar certinho a bike, tá? Dar tudo certinho Então, vamos lá As dicas são pra vocês, galera Aqui no quadro, ó Pra fixar aqui Eu tive que tirar Primeiro, eu tirei aqui a capa do Do filtro, né? Aquela Capinha vermelha Que vem aqui de plástico Porque não cabe aqui Eu adaptei, né? Fiz uma gambiarra Pra ter o filtro de ar aqui Beleza? Aqui no motor Aqui na frente Ele coube, né? Certinho Aqui atrás, ó Vocês podem ver Que fica distante, tá? O normal, galera Era o quadro passar aqui, ó Deixa eu ver se eu mostro pra vocês Certinho aqui O normal O quadro era passar aqui, ó Tá? Aqui por trás do motor, ó É pra passar o quadro Porém O meu quadro é bem mais pra trás, tá? Então Eu tive que fazer isso aqui, ó Esse suporte aqui Vem no kit, tá, galera? Eu não mandei fazer Esse suportezinho aqui Esse suporte Com esse Eu não sei o nome desse negocinho aqui, tá? Mas vem tudo no kit isso aqui Vocês vão usar Ó Dessa forma aqui, ó Tá? Claro Se vocês quiserem soldar alguma coisa aqui, ó No quadro dela Dá também, tá? Eu acho que fica até melhor Porém Eu não quis soldar nada aqui no quadro Eu não quis fazer Nenhum tipo de soldo na bike, tá? Então Aqui o motor Eu fiz esse Quer dizer Eu fiz, não Coloquei esse suporte Que vem no kit já, inclusive, tá? Beleza Aqui Passei pra vocês o motor O carburador também, né? Ele fica um pouquinho torto, tá? Por conta do cabo, ó Olha onde o cabo vem E não tem como você Deixar reto, tá? 100% reto Porque o cabo Ele Ele pega aqui também no quadro Então É bem complicadinha essa bike Aí beleza Motor Tivemos que fazer algumas coisinhas aqui, né? É Outra coisa, galera Aqui atrás Que foi o problema, tá? O que acontece A minha bike, galera Original Original aqui O cubo vem esse aqui, ó Eu tô com o cubo dela original Esse cubo aqui Ele é bem mais grosso Do que esses normalzinhos, tá? Esse cubo aqui É um cubo especial Ele tem marcha Dentro do cubo, galera Tá? Aqui dentro do cubo Ele tem umas engrenagens Que ele vai trocando, né? Pra ficar mais É Mais pesado Mais leve As marchas e tal Embora não pareça Que tem marcha, né? Porque tem só uma coroa Que é Aqui na Na parte de fora Mas dentro dele Tem algumas marchas ali Sim Tem três marchas, tá? E aí você pode ver Que é bem grosso Aí na hora de colocar Essa coroa aqui O que que aconteceu? Não deu certo Porque Os parafusos Ele batia aqui, ó Tá? Ele batia aqui na Coisa Ele não entrava Não dava certo Então O que aconteceu? Eu levei no bicicleteiro, tá? E pedi Pra trocar aqui, ó O cubo dela, tá? Esse cubo aqui, galera É um cubo simples, tá? Eu não sei que cubo que é De que bike e tal Não tenho medida Nada Mas é um cubo simples, tá? Qualquer cubozinho Que seja pequeno Que seja fininho E aí o eixo foi colocado também Porque o eixo dela é maior, né? Aqui, ó Então foi feito o serviço Foi feito o troca do cubo E troca dos raios também, tá? Os raios são novos agora E aí eu consegui Passar aqui os parafusos E colocar A coroa Porém O que que acontece, né? Essa bike, o que eu falei pra você? É tudo complicado Olha o pneu dessa bike É tipo assim É a mesma largura Do pneu dianteiro da minha CG Pra vocês terem noção aí Então Coloquei ali Consegui colocar a coroa Porém Ficou pegando muito no pneu Olha só Até desfiou um pouco o pneu aqui, ó Deu uma desfiada boa no pneu Porque Tipo Pegava com força mesmo A corrente aqui, tá? E aí o que eu tinha que fazer É outra dica pra vocês, tá? Eu fui Uma casa de parafuso Comprei todos os parafusos novos Da mesma medida, tá? Na mesma largura Só que mais comprido, tá? O parafusinho mais comprido aqui Pra poder fazer um Fazer um Um Negocinho ali dentro Pra poder Dar um espaçamento maior, tá? Comprei parafuso As porcas novas, tá? E aí, galera O que eu fiz? Eu comprei, ó Vamos ver se vocês conseguem Vocês conseguem ver daqui Não sei se vocês vão ver Mas aqui, ó Lá dentro Vocês estão vendo Eu peguei Eu comprei umas porcas Grandes, tá? Maiores do que o parafuso Na largura do parafuso, tá? Mais largo que o parafuso Pra dar um distanciamento, tá? Coloquei junto ali Aqui dentro, ó Pra poder Trazer aqui um pouco Mais pra fora, tá? Pra livrar um pouco Aqui o pneu, tá? E o pneu também Eu não consegui deixar 100% alinhadinho Eu tive que deixar Um pouquinho torto, tá? Pra também não pegar Porque senão pega também Essa baixa aqui É complicada, cara E aí teve o esticador de corrente, né? Coloquei ele aqui, tá? Esse esticador de corrente aqui Não gostei muito E quando você aperta aqui, ó Ele amassa o quadro, cara Então é meio complicado isso aqui Então Aqui atrás já falei pra vocês No motor também Aí chegou a parte Do tanque, né, galera? Como que eu fixei o tanque aqui? Porque Esse tanque aqui O suporte que vem nele, né? Original do tanque Não dá certo também, tá? Por que que não dá certo? Por causa do quadro Dessa baixa Que é mais grosso, tá? Então se você pegar O suporte original Ele não entra aqui Ele não dá rosca, tá? Ele não dá rosca aqui Então não tem como colocar E aí Vocês podem ver também Aqui da frente, ó Que o da frente Não tá preso em nada, né? Porque tem a parede aqui também E não tem como colocar O que que eu fiz Pra colocar esse tanque aqui E fixar certinho Ele ficou bem firme, tá? Bem fixo Ficou bom demais O que que eu tive que fazer, galera? Aqui embaixo Coloquei dupla face, tá? Coloquei duas dupla faces Ali embaixo Onde ele vai aqui no quadro E aí, galera Eu prendi só aqui atrás, tá? As dupla faces Já fica bem fixa E aí com esse suportezinho aqui É... Fica bem firme mesmo, tá? Esse suporte Ele veio no kit também Tá? Porém Ele não é assim Ele não veio desse jeito, tá? Fui eu que entortei ele Pra ele dar certo aqui Esse aqui Ele vem junto Na chave de... Nas velas Com a chave de vela e tal Vem junto com a vela, tá? É uma chapinha Comprida Reta E aí eu peguei Entortei um pouquinho E deu certinho aqui, ó Pra gente fixar o tanque, tá? Então Foi isso que eu fiz no tanque A bobina também Não dá certo aqui Porque o quadro Olha a grossura desse quadro, velho Dá uns quatro dedos de quadro, ó Quatro dedos E aí Os parafusos que vem Não dá certo É... Essa bobina aqui Eu coloquei dupla face também Porém Eu vou comprar... Eu quero comprar Enfoca gato, tá? Pra mim passar por aqui, né? E fixar ali no quadro certinho Aqui, ó Olha só Se você vir com o pedal Ele encosta, tá? No escape Encosta um pouquinho Então você não pode ficar forçando ali Eu tive que tirar também A corrente, tá? O pedal Ele tá aqui só pra apoiar o pé Porque Quando eu coloquei o motor O que acontece? A corrente pegava aqui embaixo do motor, tá? Então Outra coisa que eu tive que fazer Tirar a corrente E deixar sem a corrente Eu quero fazer um vídeo também De quanto eu gastei Pra montar essa bike Quanto vocês acham Que tenho investido aqui, tá? Deixa aqui nos comentários Porque eu quero tá Vendo o palpite de vocês, tá? Quantos que vocês acham que eu gastei? Ah, outra coisa também Eu tava esquecendo O freio de trás Esquece Tive que tirar também Porque o freio de trás Ele vem aqui embaixo, tá? E não teria como deixar o freio traseiro No lugar, tá? Outra coisa que eu tive que fazer também Então, tipo assim Tudo nessa bike É um pouquinho complicado Por causa disso, tá? Tudo você tem que mudar Você tem que mexer Você tem que tirar Você tem que fazer alguma coisa Porque não cabe certinho, tá? Então é bem complicadinho De montar essa bike aqui Beleza? Mas no final deu certo Ficou tudo top A bike ficou sinistra Eu curto demais essa bike Ficou bem da hora mesmo, velho Chama bastante atenção também Ponto de passo Que é a bike diferente, né? E é isso aí, galera Hoje eu me dei por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha esclarecido A dúvida de todos vocês aí Que tenha dúvida Sobre essa bike, tá? De como montar Como fazer Pra adaptar o motor nela Porque é bem complicadinho De tá colocando esse motor Porque eu falo pra vocês Que tudo é diferente Nessa bike, beleza? Então é isso aí Hoje eu me deixo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele like Não esquece Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilha aí Com seus amigos Com quem você puder Dá aquela força, beleza? Aqui na descrição Tem o link no Instagram Pro canal dos parceiros Então vai lá E dá aquela força, beleza? E não esquece De me seguir no Instagram JornalgomesYT Pra vocês Ficarem por dentro de tudo, beleza? Então é isso aí Ficamos por aqui Valeu E até a próxima Fui